Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro delicioso, que é o nosso quadro Comer Bem, com as nossas receitas saudáveis, não é isso Lilian? Isso aí. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Maita. Olha só a receita de hoje, é um flan... Flan light de café. Então passa os ingredientes para a gente. Então a gente vai utilizar 400 ml de leite desnatado e duas colheres de sopa de leite desnatado em pó, essência de baunilha a gosto, meia xícara de xilitol, duas colheres de sopa de café solúvel e um pacotinho de gelatina em color sem sabor e sem açúcar. Que é a gelatina que vai dar a firmeza dele. Isso, e mais duas colheres de água morna. Então agora a gente vai começar aquecendo o leite. Enquanto vai aquecendo, aqui eu vou hidratar a gelatina. Aí aqui eu deixo ela descansar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dissolver o café aqui na água morna, tá? Então eu vou colocar as duas colheres de café aqui e dissolver o café. Agora eu vou colocar o leite em pó, no leite que tá sendo aquecido. Então eu acrescento o leite em pó aqui. Eu vou acrescentar a gelatina, já hidratada, ó. Pra ela acabar de dissolver. O café, já diluído. Aí agora eu vou acrescentar o xilitol. E a baunilha. Então a gente vai bater no leite ficador, tá? Um minutinho mesmo, só pra... Aí é só vamos colocar aqui na forma. Agora a gente vai levar pra geladeira. Duas horinhas pra gelar e aí tá prontinho. Duas horinhas. Então vamos lá pra ver se ele vai ficar firminho mesmo, hein? Vamos ver. Roda aí. Gente, olha a consistência desse pudim. Esse flã, né? É. É um flã. Vamos ver. Pra comer sem culpa. Bem leve. Saborosa. Docinho. Geladinha. Tudo pro nosso clima, né?